Música Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, jovem sim, estamos de volta com Sleeping Dogs Se você não viu, esse é Patflix Sleeping Dogs, tá completo, link no topo da descrição, você assiste do começo ao fim Eu tô ansioso pra esse episódio, mas você não precisa ficar ansioso, não precisa esperar, pode ir direto pro final Certo? É um novo teste de Patflix, principalmente por causa desse momento de quarentena Eu acho importante eu estar presente e eu conto muito com o feedback de vocês deixando um like e um comentário bem legal O último episódio foi extremamente chocante, foi o episódio do casamento Se você não viu, eu recomendo que você veja Se você já viu, você deve estar, assim como eu, extremamente ansioso pra ver aonde essa história vai agora, né jovem? A gente acabou de passar por uma situação aí tenebrosa Deixa eu ver que roupas que eu tenho aqui pra gente continuar avançando nessa missão Nossa, até o terno do casamento Nossa, o terno do casamento, velho, que pesado Pô, nem pra mudar a lava, né? Caralho Deixa eu ver se eu colocando, tipo, o ricaço e trocando o torso, se dá Ah, tá, não, eu tenho que remover, não dá pra ir com Não dá pra misturar, tá ligado? Ah, dá sim aqui, ó Ah, eu preciso de seis de prestígio, ah, fiquei nada a ver, velho Caralho, então não, então eu vou ter que colocar uma roupa normal mesmo, vou colocar um Vou colocar a jaqueta, vai Só trocar esse tênis aqui, vou colocar um tênis assim e tá safe Segue o bairro, estamos prontos pra mais um dia Nossa missão tá 812 metros, a gente vai pra lá Agora uma coisa que a gente tem de fato aí são veículos e tudo mais, né? Mas, mano, eu tô empolgado com esse jogo, velho Tô com vontade de jogar mais nada até zerar isso aqui E é a versão definitiva, tem umas DLCs, mas eu acho que eu não vou fazer aqui não Depois vocês mandam aí nos comentários se vocês gostariam de ver Mas eu acho que eu não vou fazer, tá? E aliás, já tô começando a refletir sobre qual será o próximo jogo Apesar que semana que vem eu acho que tem máfia Então assim que essa série aqui acabar, até um pouquinho antes dela terminar Provavelmente perto desse episódio que você tá vendo Já deve tá rolando máfia já E aí eu vou... e aí eu já posso... Ai, e aí eu já posso... Beleza Tava com medo de bater o carro, bati com força Enfim, então eu já posso começar o máfia 2, tá ligado? Então eu acho que a gente vai emendar esses dois patflix Já fica de olho aí no canal que vai ter em breve O patflix do máfia 2 também, certo? Bom, segue o baile Ué, ai, passei... gente, eu passei o objetivo Pera, não tô entendendo Como assim, gente? Aumentou a distância, aí o que tá acontecendo? Tava aqui do lado Saquei não Mas tudo bem Puta, pera que... e aqui por baixo é aquela passagem do galpão Ué, é mó difícil passar por aqui, velho Já passei, falou, otários Vambora, vambora Ambientaçãozinha irada em Hong Kong Essa parte aqui é a mais chata porque tá reformando A gente tem que sair fazendo barbeiragem Mas deu, passei E é da hora, né, mano? Porque o jogo, ele foi... ele vai te grindando com o tempo, né? Então ele vai te dando veículos melhores Ele vai te dando apartamento em lugar melhor Ele vai dando vários facilitadores, tá ligado? É só que agora, assim, por padrão, esses jogos nesse estilo Tem que ter uma... Teve agora uma virada de cenário, né? De ambiente, mas não do nosso personagem, né? O nosso personagem, ele se mantém ainda só crescendo E ficando cada vez mais forte Na verdade, todo jogo, assim, tem uma hora que o... O jogo vira e o nosso personagem se ferra muito, tá ligado? E ele tem que se reconstruir No momento, a gente perdeu um... Um cara que a gente pegou um certo carinho, né? Caralho, que da hora Eu tô... tá rolando uma triangulação por aqui Eu tô a 600 metros, eu preciso me colocar no centro da triangulação Pra achar o cara Provavelmente por aqui Aí eu vou virar pra cá agora 350 metros Pra cá 190, pra cá 160 metros 70 40 20 Passei É naquele beco ali, provavelmente Calma Só pode ser esse beco, mano É aqui, velho Pressione A pra iniciar o rastreamento Ah, tá É aqui, ó Central Tem que rastrear aqui Meu Deus Meu Deus 1400 metros, velho Vou ter que pisar Ainda bem que o meu carro é rápido, mano Então eu fui Triangulei o sinal Peguei a localização Consegui Pegar o sinal de celular Da namorada Do Ace E agora eu tô na perseguição, velho Caralho, que loucura, mano Pior que a última missão foi muito tensa, né? Então eu já tô imaginando agora Tudo de maneira bem sanguinária no jogo Tava full o filme do Jack Chan E aí de repente virou, moleque É... Tarantino, tá ligado? O fogo tá pesado, mano Foi, foi, foi barra isso aqui 400 metros Calma Tá perto Oxi Meu Deus O que tá acontecendo aqui? Eu tento ajudar ele agora Mas ele não está respirando Há sangue em todo lugar Caraca, mas o outro carro caiu junto O outro carro caiu junto Abandone o local do acidente Sério Gente, mas eu não vou ajudar a namorada, não? Ai, o paramédico chegou Ainda bem Caraca, essa ideia é muito boa, velho Eu mandei uma mensagem desafiando ele Falando Mano, vamos ver quem manda Ó, vamos ver quem governa a rua Onde você tá? Encontre-me em Vitória Prey Que traga um carro rápido Ué, mas um carro rápido é o meu, cara Pegar a chave de roda Olha que da hora, velho Caraca, que da hora Agora eu posso ter Eu tenho armas no meu carro Tá, vamos lá O carro rápido vai ser esse aqui mesmo Não, peraí O jogo tá me dando Ah, acho que é pra eu pegar esse carro aqui, ó Acho que esse carro aqui é mais rápido que o meu Ah, o cacete Olha aqui, ó Ih, moleque Isso é um carro rápido pra... Olha, mano Não Cê louco Olha esse carro andando, velho É o Etalon Ó Nossa, eu não quero bater Eu só não quero bater Porque eu quero estar com o carro inteirinho Pra pra essa corrida Caraca, o bicho voa, velho Essa corrida vai ser braba, mano Se prepara Caraca, a jogabilidade do carro é gostosinha, mano E a aceleração dele é muito alta Então, tipo, você pode frear bem pra fazer cada uma das curvas Tá ligado? O carro é maneiro O carro é maneiro A gente logo na contramão mesmo Certinho Nossos hábitos de volante aqui São muito difíceis, velho Isso me lembra muito Quando uma vez eu fui pra Irlanda com a Gi E aluguei carro lá, né Meu irmão Dirigi, inverti, dá um bagulho Aí, no flashback O carro dele caiu junto O jogo bugou Meu Deus Não pode destruir o carro, velho Eu tenho que ficar na colinha Eu tenho que ficar na colinha só, mano Ai, minha nossa Caralho, o maluco é rápido, mano Foda isso, mano Você dá umas batidas Às vezes nada da ver O carro pula É foda Mas tudo bem Segue o baile Caraca, o maluco é muito rápido, mano Bem mais rápido que eu Digo de passagem Vai pro bloqueio Vai pro bloqueio Vai pro bloqueio Vou bom Ai, ai, ai Eita, nós Tá, eu tenho que não utilizar o carro dele agora É na base da porrada Só que, mano Ele é muito rápido, velho Pô, você entra no batifão Puta, olha o estado do meu carro, velho Sai, polícia Não Mano Mano, meu carro vai pro brejo, velho Vai dar não Eu não vou conseguir tancar Tentar tancar isso aqui não, velho Consegui? Consegui? Polícia Caraca Escapado Foi de brado Ah, olha aí, velho Fomos elogiados, mano É isso aí, velho Isso é louco Foi difícil Caraca, mano Mas conseguimos Olha, agora corridas classe A estão disponíveis Ser louco, filho Representamos Representamos, chat Já começamos E é assim, velho Tamo limpando a cidade, tá ligado? Pegamos um dos caras das corridas underground aí Inclusive um assassino, né? Ele matou o outro corredor e tal, mano Ele é foda E agora segue o avanço Segue o avanço Que agora é a missão da triade, velho As missões da máfia são as mais pesadas, mano E esse carro é muito irado Nossa, como eu queria ficar com ele pra mim Sim, o bichinho voa, assim Caraca, o carro não freia, velho Aqui, vambora Missão da triade pra gente... Nossa, mama, velho Tadinha Olha olha você encontrou ele você levou ele você levou ele você levou ele para mim tipo eu pegar o cara e trazer ele aqui para ela Ricky, é Wei como você está pegando? eu tenho muitos correntes para limpar eu preciso de um excedente para algumas coisas você tem o número Johnny Ratface? Johnny Ratface? cara, não se preocupe desse lunático você dê-lo um trabalho, você vai ter que limpar a sua consciência sabe o que eu quero dizer? eu sei tudo sobre ele, ele é meu homem eu acho que você sabe o que você está fazendo mais um rastreamento que eu vou ter que fazer vamos lá preciso de reto aqui mais uma vez eu preciso me jogar ali no centro de rastreamento é por aqui já, 170 metros 240 30, opa aqui e agora eu vou precisar localizar isso aí vou achar peguei 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 desculpa moço meu carro é um pouco descontrolado aqui um pouco não, muito descontrolado nossa senhora vamos atrás do Johnny e vamos levar ele para uma machu ai saco ali calma errei o caminho opa aqui será que dá? ué caraca mano, que confuso velho é rápido, dá para fazer o caminho correto é que as vezes os viadutos e tal eles se enroscam, tá ligado? parece que eu tinha que estar por baixo mas quando eu estava por baixo falou que eu tinha que estar por cima bom, tem que seguir segue o baile, segue o baile vai bater o amanhecer vamos pegar esse maluco e vamos bater eu consegui eu consegui, muito rápido humm, para cá agora é reto reto, 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 reto reto oh, você é maravilhosa eu prometo você é louco pense que todo o dinheiro que nós fazemos isso é o futuro, você e eu f*** você f*** você, f*** eu não vou tirar minhas roupas para você ou qualquer outra f*** 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 cadê o Johnny? vambora, vambora moleque que porrada demais e dizes aí aqui, vamo dar uma pavou nos caras aqui você, você vai ser um exemplo aqui, ó quebrada de perna filhão Ah, mentira Vai dar um mergulho, vai Otário Um, dois, três Beleza, isso aqui Que isso? Falou, tá, era pra dar um mergulho Ai, ai Nossa, que socaço, filho Aqui, ó Ah, tá, era pra dar um mergulho Ah 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 É agora Eu não posso matar ele, que a mama aqui é ele O que é isso? Munição, galera! Hum, filha da mãe Calma Vamos lá, tem que pegar ele, hein? Já foi o primeiro Vambora Segundo Peguei O que você quer? Um amigo que quer te servir Um amigo que quer te servir O que? Você é louco? Olha, cara, eu tenho amigos poderosos Quem é que isso seria? Ele vai te matar Outra pessoa vai fazer as perguntas Mamachu, velho Deve tá puta Vai já como? Bater nele com frango, filho O bagulho ia ficar louco agora O bagulho ia ficar louco Pegamos Pegamos uns atiradores, velho Vamos descobrir Quem... Ai Quem orquestrou aquele ataque escroto Olha o casamento, velho Está entregue O bagulho O bagulho Johnny the rat face Me, Mrs. Chu Winston's mother Osama I don't know what this guy told you I don't know what this guy told you He told me that Winston was dead And you were in there Fuck! I don't know what you're talking about You crazy old bitch Please Wait You should leave now You should leave Wait, wait Don't leave me here She's fucking crazy Ok, ok I'll tell you anything you want to know Just please Don't Ah 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 Holy E tem mais uma missão, velho Eu conheço o novo chefe Ih, rapaz Vai ter um novo chefe agora Será que é para o lugar do Winston? Caraca, velho Muita coisa aconteceu Peraí, 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 peraí Olha, eu vi um brilho ali Que é brilho de templo, não é? Vamos ver que brilho que é esse Isso aqui eu acho que é uma casa de massagem Que eu não vou nem arriscar entrar Nossa, um envelope com 50 mil Ok, segue o baile, vambora Caraca Que novo chefe Vai lá no clube de bambã, velho Vamos lá no clube de bambã Mas não é grande Não faz sentido que eles vão fazer algo tão grande Quem é que era? Eu não sei Mas eu vou descobrir E quem é você? Eu estou aqui para o Sr. Lee Eu acho que você já ouviu o Big Smile, Lee Ele é outro son-on-ye boss Red Bull, como Winston Ok, o que podemos fazer para o Sr. Lee? Ele decidiu que para o momento Você pode continuar a operação em este área Mas o porcentagem que já pagou para Winston Agora vai para o Sr. Lee Isso é uma proposta interessante Mas eu tenho uma oferta contra do Sr. Lee Eu gostaria de agradecer isso para ele Certo para a palavra Você pode fazer isso? Você diz o Sr. Lee Que as pessoas estão ficando do nosso território E em volta Nós vamos deixar ele viver Eu acho que você vai encontrar essa oferta para o Sr. Lee Eu acho que você vai encontrar que eu não me engano Você vê o nosso aluno? Aperte que ele não se perde Você vai desistar isso Eu te prometi Nem fudendo Espera que eu tenho uma caixa aqui para abrir Meu Deus do céu Como eu sou? Você vai ficar me abençando-o Você vai Eu nugo, eu vou iemandar para eu Eu nem брar Você vai desempenhar Eu posso cuidar E eufillari Pera aí, eu tô me concentrando aqui, guys. Boa. Relógio esportivo e cozy. Bom, vambora. Tem alguém dando tiro aqui dentro. Mano. Nossa. Tem munição, velho. Uma bala. Uhul. Uhul. E aí E aí Refezinho de assalto safe Vamos para a entrada Caraca, velho O bagulho está uma loucura, mano Com a morte do Winston, agora tudo se desequilibra Caraca Meu amigo Meu Deus, já sem cobre é inútil O bagulho está uma loucura Caraca, velho Vamos, Jack Ah, mentira Ah, outra uma Nossa Nossa senhora Meu amigo, não para Vai, velho Vai, Jack Vai, Jack Só relaxa que eu cuido disso Ai, saco um templo Vai ficar para a próxima Caraca, mano Caraca, mano Sai da frente Sai, 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 sai Outro item ali raro Mas dane-se Caraca, mano Isso aí Não vai parar Ele vai fugir pro Hong Kong inteira, mano Ai 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 Filha da mãe Toma Toma reação Filha da mãe 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 Não vai se Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe weld él Vamos, me ajuda aí, vamos. So, why'd you bring me out here? I have heard a lot about you, Wei Shen. I will get to the point. You must realize that you cannot stand against Big Smile Lee alone. That's what everyone tells me. Roland Ho said I'd need other bosses to support me. Indeed. Nah, I believe in harmony, balance, peace, and I don't mind spilling a little blood to achieve it. With Uncle Po in the hospital, there's much uncertainty in the Sun On Yi. If he recovers, we will both be stable and strong. But if he dies? The 18K presents a very real threat. We cannot afford to appear weak. We will need to elect a new chairman quickly. You, for instance. Ah, Big Smile Lee represents a step backwards for the Sun On Yi. Why continue to force girls into prostitution and pornography when there are other, less archaic, more profitable ways for us to make money? I have very different ideas about our future. I want to take the Sun On Yi forward. But it would be unwise even for me to stand against Big Smile Lee unaided. Which brings me to you. Nah, we both appear to have the same problem, Wei Shen. And the opportunity to benefit if we work together. So it seems. I have my own reasons for hating Big Smile Lee's operation. Now, if you stand against him, you can count on me. Good. we will talk soon. We will talk soon. So go ahead, Wei Shen. Caralho, velho. Agora a gente já está envolvido no esquema da máfia para chegar no novo presidente, irmão. Caralho. E vale lembrar, nós somos policiais. Meu Deus, velho A gente é policial, irmão Armas de corpo a corpo fazem mais dano E tem mais durabilidade, fechou Fechou uma linha já, velho, que da hora, né Prestígio Eu preciso ganhar mais ainda Um filho da puta chamada Nasi está ferrando Comigo no Top Glamour, preciso da sua ajuda Ah, bom, beleza A gente tem uma missãozinha, uma corrida aqui O chamado Wall Street, a gente tem a missão Da triade, ponta soltas Mas é o seguinte, a gente vai fazer essa missão No próximo vídeo e continuar avançando Esse é o sexto ou sétimo vídeo Eu não lembro Mas a gente já está bem avançado no jogo Eu diria que a gente passou dos 50% do jogo Espero que vocês estejam curtindo essa série Eu estou curtindo muito fazer Eu estou curtindo muito jogar esse jogo E a história está muito boa Enfim, deixe seu like Se você não é esquecido ainda, se inscreve A playlist está aí no topo da descrição com todos os episódios Um beijo, até o próximo, é nóis E tchau